Sou foda, na cama desculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que o seu marido, desculacho seu amigo Na cama é só um perigo, abasalador, cara interessante Esculacho seu amante, na cama seu picante Mas todos esqueçam que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas, todas que provaram não conseguem esquecer O pente, 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 o pente Amor é amor e o lance é romance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é romance O pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente É o sangro e a língua dando sequência no pente O pente, 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 o pente É o sangro e a língua dando sequência no pente Tô fora